O que você tá vendo é o carro abriá-las. Agora, Fernando, você trabalhou durante 18 anos para o Salgueiro. Rola, assim, uma emoção especial de ver o seu Salgueiro entrando na avenida? Eu sou salgueiro. Eu sou masoquista, eu sou salgueiro e botafoguense. Durante 20 anos, as duas só ganharam o título. Vamos juntos? Mas mesmo assim... Ah, minha filha, se você gosta, você gosta, então você falsifica. Claro. Escola de samba é exatamente isso, né? A emoção é a mesma da emoção do torcedor do futebol. É, virou clubismo. Virou clubismo. Agora, você torceu um pouco o nariz quando você ouviu o Renato Laje falando ali de patrocinador deve ter ficado feliz. É, eu tomei nota aqui. O patrocinador tá muito satisfeito. O que significa dizer? Escola de samba é o mídia. Assim como você paga uma página numa revista, uma reportagem numa revista, um jornal, hoje o cara paga pra escola fazer o seu enredo. O que, apesar do Renato ter falado, tira metade da criatividade ou do pensamento do carnavalesco. É? Até então. O que é isso?